Música Música Contamos o seu aniversário Com de 18 anos 60 quilos O representante da equipe E serra a parte Zabir Música Música É importante lembrar Que o atleta do corneiro Dever o Davi Entra nesse combate Com menos Um povo Por um climático Com peso Música A preta do gordura E ir para o Brasil Música Só é sincoder Música Música Em Música Aê, Gabi! 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 Aplausos 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 Davi, 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 Davi! Davi, Davi, Davi! Davi, 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 Dav Aplausos 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 Gente, aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL E vamos para o resultado oficial A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.